Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo aqui apostas nas projectives do COA, né? Pra tentar ganhar umas maçazinhas douradas. E eu vou basear minhas escolhas de acordo com o que eu vi do desempenho dos times na fase de times da seleção regional, né? Então, por exemplo, da região NAEU, da região da China, etc. E também essa última fase que a gente assistiu, né? Que é a disputa entre os 20 times, que foram divididos em 4 grupos e que passaram da fase regional. Então, tudo que eu vou colocar aqui nas minhas predicts será baseado no que eu acho que vai acontecer, né? O que os times vão tentar jogar, né? O desempenho, o que eu acho que é melhor. Então, pode acontecer de tudo, né? Às vezes, por exemplo, tem a FPX e a Wolves aqui. Aí, às vezes... Porém, só coloquei esse exemplo, né? Vou colocar a FPX. Mas pode ser que a Wolves ganhe. Porque no torneio pode acontecer de tudo, né? Então, aqui eu vou colocar só o meu ponto de vista. O que eu acho que vai ser. O que eu acho que vale a pena apostar minhas maçãs douradas. Mas sabendo que eu tenho risco de não ganhar maçã dourada com essa escolha, né? Então, vai ser baseado nisso. Então, sem mais delongas, eu vou começar falando aqui, propriamente, da FPX e da Wolves. Tanto a FPX quanto a Wolves são times chineses. Então, eles já têm uma formação mais profissional mesmo, né? Lá na China. O IDV, esses times de coas são bem mais profissionais, né? São treinados, tem coach, empresa, etc. Então, assim. Com o que eu vi no desempenho deles. A FPX, vamos ver aqui, ó. A FPX, ela ganhou de três times. Sendo que dois deles são japoneses, né? A WG e a AXE. E a GH, eu acho que ela é do Southish, né? Do Sudeste. Da... Da Ásia. E ela só perdeu pra da BG, que é da China mesmo. E a Wolves, vamos ver aqui. Ah, cadê? Perdi a Wolves. Aqui. A Wolves, ela ganhou da Cat, que é um time coreano. E ela ganhou da B4U. Mas ela perdeu pra um time chinês. E perdeu pra um time japonês. Então, assim. Vendo com base nesses dados. E também vendo que, assim, a análise de players, né? A Wolves, ela tem o time... O Hunter deles é o Shoai. O Shoai, ele é um Hunter que, no ano passado, ele se destacou demais. Pra mim, ele era um Hunter que... Um dos melhores Hunters do IDV mesmo, né? Pra competição. E, então, ele era perfeito, assim, sabe? Ele garantia empate na maioria das partidas. E muitas vezes ganhava. Às vezes levava a Forman também. Mas esse ano, não sei o que aconteceu. Ele deu uma decaída. Não tá conseguindo segurar tanto a barra, assim. E a mesma coisa com o DongX, da FPX. Só que o DongX, ele é mais por questão, assim. Partidas, ele... Às vezes é um hit que não era pra errar. Às vezes é um link. É... É pura falta de sorte. E também, assim... Aí, tipo... Junto a essa falta de sorte, ele acaba, sei lá... Desestabilizando e fazendo decisões erradas. Ou partidas que ele vai bem também. Aí ele toma uma decisão que não era certa. Também, ele não tá tão consistente também. Só que, comparado ao Shuai... Eu sinto que o DongX ainda tá levando a melhor. Porque, pelo menos, ele tá garantindo mais empates, tá? Conseguindo fazer alguma coisa. O Shuai tá sofrendo mais... Mais na mão, assim, né? Então, com relação ao Hunter... Eu tô achando a da FPX, que é o DongX, melhor. E também, falando dos sobreviventes, né? É... A Wolves também, ela teve uma recolocação de jogadores no time dela. Então... Teve um jogador novo... Que substituiu o Guag, se eu não me engano, né? Ano passado era o Guag. E esse Guag, ele era muito bom. Ele é um jogador, assim... Que merecia estar na Wolves. Agora, esse jogador novo... Que nunca vi ele... É... A gente já viu algumas partidas... Com ele jogando, assim... As partidas que eu vi ele jogar... Eu achei que ele faltou... Um pouco de desempenho. Faltou um pouco de... É... Potência, sabe? Eu não acho que ele merece... Mereça estar na Wolves. Porque... Ele... Infelizmente, tá... Decaindo o time por enquanto, né? Pelo menos. Não sei se ele vai se destacar alguma hora. Às vezes, nessa competição mesmo... Ele se destaque. Né? Agora, contra o FPX. Mas... Na seleção de grupos, né? Do... Do grupo A ou D. Ele... Não... Não atendeu a minha expectativa. Foi muito ruim. Eu esperava mais dele. Então, assim... É... Por conta de ter realocação de jogadores. É... Eu acho que também a FPX também ganha. Porque a FPX sempre foi... Os mesmos sobreviventes. Que estão lá mesmo. Então, a coordenação deles é melhor. É... Eles já tem uma comunicação melhor mesmo. É... É... Na Wolves, como tem esse jogador novo... Um jogador pode decair o time, né? Assim... A Wolves tem o Forex, o 7, o Gelli. Que são jogadores muito bons. Muito bons mesmo. E tem o Eleven, que ali é um jogador semi-novo, digamos assim, né? Ele... É ok. Ele é um... Ele é o Rester do time. Então, ele... Tem vezes que ele joga bem. Às vezes ele joga mal. Mas, tipo... Ele tá na média. Agora, esse novo jogador aí também tá um pouco abaixo da média. Não tá sendo muito eficiente, né? Só olhando aqui de novo a FPX. Elas são os mesmos sobreviventes. Inclusive, ó... É... Aquele Hunter, que ali era a MinSculptor, ainda tá aí. Só que o DongX tá levando a boa sempre, né? Sempre sendo a prioridade. Faz tempo que eu não vejo esse Hunter, que é a MinSculptor. Inclusive, eu acho que a FPX deu uma melhorada justamente por... Ele está sendo em segunda posição. Porque o DongX, ele... No COA... Acho que foi COA 6. Eles ganharam COA, né? O DongX jogou muito. Então... O DongX, ele é um Hunter muito bom mesmo. Acho que por isso que... Aqui eu vou colocar a FPX. Aí, com relação... Nossa, esse vídeo vai ficar grande. Eu vou tentar resumir o máximo possível, gente. Mas... Vai ser isso. FPX contra a RC. Eu já expliquei os motivos da FPX. Por isso que tá sendo tão boa assim. E a RC, ela tem um Hunter próprio pra jogar de Opera Singer. Que é o Peter. Inclusive, na minha opinião, eu acho que ele é o que tem melhor controle de todos os jogadores de Opera Singer. Com relação à Sombra, né? Ele é muito rápido, gente. Se vocês tiverem o interesse de ver ele jogando com o Opera Singer, assistam. Sério. Ele é muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu fico chocado. E ele aproxima o celular, assim, na sua cara. E, tipo, é muito doido. Ele é muito rápido. Ele tem o domínio perfeito da Opera Singer. E também tem o AK, que ele joga nas outras rodadas. Porque o Peter, ele é o Hunter só de Opera Singer. Agora o AK, ele joga com outros Hunters. Também joga de Opera Singer, né? Então, ele joga na segunda, terceira, quarta rodada. Enfim. E o Peter na primeira. E, olha lá. O ARC ganhou da RD e a HHDG. E perdeu. Quer dizer, mentira. Ao contrário, gente. A ARC... Não, peraí. Tá certo. A ARC ganhou de todos, gente. A ARC ganha de todos. Chocado. Mas, assim, vamos... Ó. Aqui... Pior que desse time aqui, gente. Eu acho que o melhorzinho mesmo é a FT. Porque o resto, gente. Eles são mais, tipo... A Omni é do nosso server. Então, é um time não tão profissional. A RD, eu acho que é do Sudeste da Ásia. Também não é tão profissional. É que nem o NAU. E a HHDG, que é da China. Mas, inclusive, eu tava esperando grandes coisas da HHDG. Porque ela ganhou da FTX, que tá aqui agora disputando com a ARC. Mas, a HHDG decepcionou. Então, assim... A ARC pegou times que seria mais fácil da realidade. Porque tem o Peter, tem o Aká. E também os sobreviventes são bem consistentes, assim. Na ARC tem o Raoli, se eu não me engano. Esse Raoli, ele é muito bom com a Aitor. E o time todo se completa também, né? O City é main rescuer. Então, ele é muito bom de fazer rescuas também. Enfim, né? Mas... Com relação... Então, é assim. Ele ganhou de todas a ARC, né? Mas... Só que ele pegou times que não são... Times comparados como, por exemplo, a da BG. AGG, Scars, Zeta, MRC, enfim, né? Por isso que eu acho que ele ganhou todos. Agora, pau a pau contra a FTX... Aí é complicado. Porque pode ser uma grande disputa. Eu acho que vai ser uma grande disputa. Mas eu acho que a FTX é mais consistente. Justamente por ser um time mais profissional do que a ARC. Na China. Porque os dois times têm o que precisam, né? Mas como a FTX é mais sem nada... Eu acho que ela é mais capaz do que a ARC. Infelizmente, né? Eu acho que vai ser a FTX de novo. Mas eu não ficaria triste se a ARC passasse. Porque a ARC também é um time que vem melhorando cada vez mais. Eu lembro que anos anteriores eles faziam muitas cagadas. Talvez eles façam ainda cagados esse ano. Talvez, não sei. Mas eles, comparado aos anos anteriores, eles melhoraram demais. E também tem hunters muito consistentes no time dele. Então, assim, tem muita chance da ARC ganhar também. Passando pra esse lado. Uma disputa, disputadíssima mesmo, da SCARS contra a Zeta. Dois times japoneses. Dois times que são rivais, lá no Japão mesmo. São times que são muito capazes de passar. Eu acho que é a disputa mais acirrada aqui, pra ser sincero. Porque teve uma vez que a SCARS ganhou o torneio. Outra vez foi a Zeta, a SCARS. Enfim. Os dois são rivais no Japão. Então, essa aqui é a maior disputa. Inclusive, é legal e não é legal de assistir essa disputa. É legal porque eles são rivais. Eles já vão se enfrentar. Mas é chato porque eu queria ver, talvez, um time japonês ganhar o COA, né? Então, assim, um desses dois já vai sair logo de casa. Então, isso já me decepciona muito. Mas é a vida, né? Então, quem vai ganhar? Vamos ver só o desempenho dos dois, né? A Zeta. A Zeta perdeu pra MRC. Ganhou da Dol5. Perdeu pra GG. E ganhou da GR. Inclusive, a GR com uma decepção também. Esse ano. Uma decepção assim, sem igual. Enfim. A Zeta ganhou de dois. Ganhou da GR. E ganhou da Dol5. E perdeu pra MRC. E perdeu pra GG. Ele tava num... A Zeta tava num grupo bem... Bem assim. Tinha dois times fortes. Que é o que eles perderam. Tinha dois times bons. Quer dizer, dois times ruins, assim, né? Porque a GR tá à bucha. Que a Zeta ganhou. Então, assim... É... Inclusive, a Zeta quase ganhou da GG. Só não ganharam. Porque... Nossa, eu... Se eu não me engano... A Zeta fez uma merda enorme, assim... Ai, eu fiquei muito triste. Foi uma decepção. Eu não lembro... Eu realmente não lembro o que aconteceu. Mas foi uma besteira, assim... Que eu não acreditei. Eu vou até ter que ver depois o que aconteceu. Mas eu... Gente, eu não acreditei. Talvez eu até coloque aqui no vídeo. Pra mostrar. Mas... É... Enfim. O... O importante aqui é a Scars também, né? Cadê a Scars? É... A Scars ganhou da Wolves. Da Before You. Ganhou da Cat. E só perdeu pra T. Inclusive, eu fiquei chocado que a Scars ganhou da Wolves. Isso aqui eu não esperava nunca. Por isso que eu falei, assim... Ah, a Wolves não tá tão consistente. Justamente por perder pra... A Wolves perder pra Scars, sabe? Então, assim... Mano, loucura. Então, tá vendo, ó? Não tem... Tipo, eu posso colocar aqui... Um time... Mas pode acontecer totalmente ao contrário. Às vezes eu até... É... Às vezes eu até rir tudo. Pode... Isso pode acontecer também. Eu só tô baseando aqui com base nas minhas opiniões do que eu assisti. Nessas partidas anteriores. E... E é isso. Né? Pode acontecer de tudo. Então, assim... Scars, Zeta. Gente, pode ser qualquer um. Juro pra vocês. Mas... Como... Eu vou colocar isso aqui mais. Porque eles ganharam o último torneio. É... Que teve lá no Japão. É... Eles tão conseguindo bastante destaque também. Tipo, por pouco eles não conseguem ganhar da GG. Sabe? Então, assim... É... Então, por esses motivos eu vou colocar a Zeta. E também porque eu gosto muito da Zeta, né? Eu assisti... Eu assisti... Eu assistia muito dois jogadores da Zeta. Que são o Dolisso e o Rametu. Eu achei eles muito divertidos de assistir. Então, também é um pouco de torcida. Mas a Scars também é totalmente capaz de ganhar da Zeta. Vai ser tudo uma questão, assim... De quem levar melhor mesmo. Porque, pra mim... Os dois times são ótimos. Aí... Agora... Mas agora ficou complicado. Porque a WBG... Eu acho que a WBG leva. Porque a WBG tem, pra mim... Também um dos melhores Hunters. Ele já foi o melhor Hunter. Não sei se ele ainda é. Mas ele, com certeza, é muito bom. Ainda continua muito bom. Nas partidas que eu assisti ele. Então, assim... Continua consistente o Hunter. O Alex. E os sobreviventes também... Eles continuam os mesmos. São os mesmos que vieram em torneios anteriores. A mesma coisa é da Zeta também, né? Só que, de novo... É o mesmo motivo... De eu não ter colocado a RC... No lugar da FPX. Como a WBG é um time que tem nada. É um time da Weibo, né? A Weibo é uma marca... É uma empresa enorme lá na China. Então, eles têm muito investimento, assim... Eles investem muito nos jogadores. É uma responsabilidade maior do que a Zeta. Então, assim... Eles vão com tudo. Então, por conta disso... Eu acho que a WBG é o que vai levar aqui. Pra mim, não tem... É... Eu queria muito a Zeta, porque eu gosto muito de jogadores da Zeta. Mas... Sonhar é difícil também, né? A gente tem que ser um pouco realista também. Mas, de novo... Se a Zeta ganhar, não fica triste. Porque também são somações douradas também. Eu só tô fazendo aposta. Mas pode acontecer... De novo... Pode acontecer qualquer coisa. Então, assim... Eu acho que a WBG ganha, porque a WBG tem mais capacidade do que a Zeta. Mas a Zeta também, ela tem... Ela pode fazer alguma coisa, sabe? Enfim. A MRC contra a HHDG. Como eu disse, eu tava colocando grandes expectativas nessa HHDG, porque ela ganhou da FPX, que é um time muito bom. Mas... Que não foi o caso, né? É... A HHDG decepcionou. Ainda assim, consigo passar, porque... Deixa eu ver aqui. Contra quem eles ganharam. Eles ganharam da Omni. E eles ganharam da RD. São os times... Que são os times... Vamos dizer, piorzinhos mesmo, né? Do... Do... Do grupo deles. E eles perderam o BRC. Então, assim... É... Não teve a colocação de nenhum jogador. É... E também, a Wally, a Operasinger deles, também é uma Operasinger muito boa. Não sei... Ele colocou a Hell Ever, velho. Que engraçado. Ai... Mas lá, eles também só perderam pra GG. Porque a GG é perfeita, né? Tem o Shao. É... Então, aqui... É... Não preciso nem explicar muito, né? Senão, o Rio de Janeiro vai ficar enorme, assim. Vou colocar a MRC mesmo. A RG me decepcionou. Agora, com relação à TI... Aí, eu acho que já fica mais disputado. Vamos ver aqui, ó. A TI ganhou de todos, gente. A TI ganhou de todos que tinha direito aqui. Então... Então, assim... É... Muito disputado. Difícil... Saber qual deles que vai ganhar. Muito difícil mesmo. Gente... Esse aqui... Nossa... Vai passar qualquer um. Os dois são que tem potenciais enormes. A TI tem me surpreendendo muito, também. Eles ganharam da Wally. Ganharam de todos, aqui. Também. Aqui, pra esse time aqui... Eles ganharam da Scars. Um time muito bom. E ganharam da Wally. Então, assim... Gente... Eu realmente... Tô em dúvida aqui em quem que ganha. Eu... Não sei. Eu não sei mesmo. Ai... Eu vou colocar... Eu acho... Ai, meu Deus. Eu vou colocar a MRC, gente. Eu vou colocar a MRC só porque... Tem o XC... Ai... Ai, gente. Essa aqui... Eu literalmente chotei. Porque os dois são muito potenciais. Tem muito. Essa aqui não é nem torcida. É só... Sei lá. Eu só acho que a MRC tem mais tempo de... Torneio do que a TI, né? Então... Por conta disso, né? Por mais experiência, assim... Eu acho que a MRC leva. Mas a T também é super, super capaz. Ai... Enfim. FT contra a XZ. Esse aqui eu já acho mais fácil, assim, de decidir. Eu já vou colocar aqui direto a XZ. Porque a FT é um time bom. É um time bom mesmo. Só que ele é do Sudeste da Ásia. E a XZ é do Japão. O Japão, ele tem mais investimento em torneio profissionais do que a FT. E também a XZ tem Hunters que são muito bons mesmo. Que são o KKK e o Riz. Eles são Hunters bons. E o time deles também. O Nayan, o Tunas. Jogam muito, muito bem. Tanto que aqui, olha lá. Eles empataram pra WBG. Isso já foi um grande feito, assim. A WBG ganhou no final. Mas, tipo, foi uma disputa acirrada. E a WBG é muito boa. E eles perderam pra FPX. Então, comparado isso, vamos ver aqui a FT também. A FT ganhou da RD, que é um time puxa. Perdeu pra RC. Ganhou por pouco da HHDG. E ganhou de lavada da Omelie, que é do nosso serve. Então, acho que comparado a isso aqui. Se eles quase empataram pra HHDG e perderam pra um time japonês. Aqui eu acho que eu já posso colocar com mais confiança que vai dar a AXZ mesmo. Aqui é uma coisa mais atalítica mesmo, né? E aqui, AXZ contra GG. Aqui eu não sei se também me explicar. Eu coloquei AXZ, que era meio óbvio. Esse aqui eu vou colocar aqui a GG, que é meio óbvio. GG, se eu falei que AXZ é um time mais profissional, a GG é mais ainda. E a GG, pra mim, tem o Hunter mais consistente do torneio, que é o Shao. Inclusive, ele é o único Hunter da GG. Pra vocês verem como a GG é um time grandíssimo e só tem um Hunter. Então, assim, eles colocam muita, muita confiança no Shao. E ele merece toda essa confiança, porque ele entrega o que ele promete. Ele é muito consistente. E o time da GG também é muito bom. Ele só tem um reserva pra ter reserva mesmo. E, olha lá, eles ganharam de todos. Eles ganham da Zeta, ganham da Do5, ganham da MC, ganham da GR. Seis times, são chineses. E um time japonês, que é o Zeta, que o Zeta é muito bom. Então, assim, não preciso nem clicar muito, é GG. Agora, finalmente, depois de mais de 20 minutos de vídeo, eu vou decidindo aqui, por ordem de colocação, né? Eu vou colocar do quarto, do terceiro, do segundo e, por fim, o vencedor, né? Então, vai estar disputado aqui, baseado na minha opinião, FPX, MRC, GG e WBG. Eu vou colocar aqui, em quarto lugar, a MRC. Eu vou colocar a MRC em quarto lugar, justamente porque a FPX, a WBG e a GG têm um desempenho melhor. Isso em comparação a outros torneios anteriores. Menos a FPX do que a MRC. Só que a FPX, de novo, foi colocado o DongX. O DongX, ele ganhou o último COA no time da Dol5. Então, ele carregou a Dol5, jogou muito bem. E, por conta disso, eu considero a da WBG, a GG e a FPX melhores do que a MRC mesmo. A da WBG tem o Alex, a GG tem o Shao e o FPX tem o DongX. Em terceiro, eu já coloco a FPX, porque, com base no desempenho dos sobreviventes mesmos da FPX, tem vezes que eles jogam muito bem, e quando eles jogam bem, eles jogam bem mesmo. E tem vezes que eles jogam, né, eles vão tentar alguma coisa e não dá certo. Eu acho eles mais consistentes do que a MRC, porque a MRC também tem a questão dos sobreviventes, né, de tentarem e não darem certo. Só que a FPX tem uma consistência maior do que a MRC, com base nos jogos anteriores. Logo, a FPX ganha aqui. E eu colocando em segundo lugar, já defino quem vai ganhar. E pra mim, o time que é mais consistente pra levar o... Aí já colocou aqui, né? E pra levar o Koa é a GG, atualmente. Com base no desempenho deles, jogabilidade, o Hunter ser o mais consistente, os sobreviventes jogarem muito bem, muito, muito bem, muito coordenados, dificilmente eles perdem. Então, assim, muito consistência que a GG tem. A WBG tem esse mesmo fator de consistência, só que eu acho que, realmente, né, comparado, de novo, comparação, comparada a GG, pode acontecer de tudo também, né? A WBG pode ganhar, isso aqui é só uma opinião. Mas a GG tem tido mais consistência do que a WBG, que o resto dos Chips todos. Por isso, eu acho que a GG vai levar esse Koa. Eles têm inúmeras ferramentas, eles têm inúmeras jogabilidades, o Hunter deles praticamente garante todos os empates e ganha também, né? Tem muita chance de ganhar. O Xiao, ele é muito bom, muito consistente. O Alex também é, mas nessa aqui eu acho que a GG ganha. Se não ganhar também, a WBG também merece. A WBG nunca ganhou um torneio, seria muito legal ver a WBG ganhar, mas eu acho difícil. Eu acho que é uma coisa que não é fácil. Então, gente, isso foi isso. Lembrando que aqui foi tudo uma opinião, né, com base no que eu vi anteriormente em torneios passados, os coos passados, desempenho, troca de jogador, troca de Hunter, enfim, N motivos. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui ficou muito maior do que eu achei. Não achei que eu ia falar tanto assim, inclusive eu já estou até com sede. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, compartilhar e obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.